Eu não sabia o que estava acontecendo. E tem quem vá mais longe e garanta que já foi até abduzido. Isso aconteceu comigo. Isso acontece, aconteceu comigo em toda a minha vida. Você não precisa acreditar, porque eu sei a verdade. Desde sempre, o homem olha para o céu com a certeza de que não está sozinho no universo. Alguns cientistas até já encontraram evidências de algum tipo de composto orgânico em missões espaciais. E claro que mesmo microscópica, essa possibilidade de vida ganhou proporções planetárias na imaginação popular. Civilizações inteiras puderam ser construídas nesse imaginário. E mesmo há muito, muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, Esses ETs já estariam se preparando para vir para cá. Nada de alienígena vão vir. Seja uma verdade ou fruto da imaginação, recentemente o jornal britânico Daily Star publicou um artigo sobre uma possível invasão alienígena na Terra. E afirmou que, de acordo com alguns cientistas, falta pouco. Os nossos vizinhos cósmicos escolheram o mês de setembro deste ano para nos fazer uma visitinha. E uma visitinha nada amigável. A história surgiu depois de um vídeo publicado nas redes sociais. Que detalhe um suposto encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o ex-vice-presidente americano Joe Biden. Eles teriam negociado a instalação de sistema de defesa de mísseis para defender o planeta de uma invasão neste ano. A versão é a de que a destruição do planeta Terra seria iminente. O vídeo ainda aponta que nos idos de 1571 na Alemanha, uma enorme batalha entre centenas de naves alienígenas aconteceu. O que estaria representado em pinturas da época. E seria o mesmo que vai acontecer daqui dois meses. A teoria da conspiração foi compartilhada por centenas de milhares de pessoas. Especulações à parte, se eles existem mesmo, em setembro a gente fica sabendo. E se vierem, tomara que seja em missão de paz. Eric Cabreau de Londres para o Rede TV News. Amém. Amém.